A primeira deu 455, agora 310, aí ó, tá grossa a Itainha aí, ó, Lagoinha do Norte, é isso aí, né, Zianese, olha só, mais 300, a primeira deu 455, e a segunda não pegamos, rapaz, tem uns 500 peixes, 600 também não pegamos, mamãe uns 700 peixes, 700 e pouca.